Sr. Presidente, pesados colegas, quero dar um abraço ao Júlio Vermelhão, meu amigo que está assistindo hoje a nossa sessão, acompanhado também de um amigo advogado. Eu quero, nessa manhã de hoje, registrar aqui que, educadamente, algumas pessoas fazem justiça à nossa luta, ao nosso trabalho, que não é só o meu, mas é do Brasil inteiro, com relação ao Novembro Azul. Estou recebendo aqui um ofício de presidente da Câmara de Vitória, Nami Cheque, que registra aqui o nosso ofício 345, com relação à iluminação da Câmara de Vila Velha em azul. E também o Geraldo Dadalto, da Rodossol, que fala também, acusa o nosso recebimento. E, dia 17 de novembro, agora é o dia de prevenção de combate ao câncer de próstata, também acusa o recebimento e dizendo que já está providenciado o nosso pedido. Mas eu quero também registrar hoje... Cadê meu colega aqui da televisão? Que possa dar um take. Ah, já está chegando aqui. Muito bem. Quero registrar com satisfação que o presidente Temer, que alguém seja simpático ou não seja simpático, eu também tenho minhas críticas, mas que recebeu ontem o prefeito eleito, Max Filho, de Vila Velha. Acompanhado do senador Ricardo Ferraço, do senador Magno Malta, e o Temer vai liberar 5 bilhões aos 5.570 cidades do país e 5 milhões para Vila Velha. Então, eu fico feliz com isso, que o atual deputado federal Max Filho e prefeito eleito de Vila Velha já começou com o pé direito e um dos primeiros prefeitos do Brasil a ser recebido pelo presidente da República, junto com o senador Magno Malta e com o senador Ricardo Ferraço, e já está destinando recursos para Vila Velha a partir do mês de janeiro. Então, quero deixar esse registro. Tenho certeza absoluta, não tenho esperança, de que Max Filho fará em Vila Velha a maior administração, a melhor e maior, mais competente, mais transparente de todas as prefeituras, com o máximo de respeito a todos os prefeitos eleitos, mas devido à forma de administrar, com a escolha da população, que inclusive indicou apenas duas pessoas para a equipe de transição e que agora os outros componentes que quiserem fazer parte da equipe de transição simplesmente tem um apoio aberto a um site, manda o seu currículo, o seu desejo, a sua ideia, a sua intenção, as suas sugestões, para que possa fazer uma administração participativa, voltando realmente o povo a ser ouvido. Então, quero dar os parabéns ao povo de Vila Velha, mais uma vez, por ter escolhido o prefeito eleito, Max Filho. Obrigado. 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 Obrigado.